olá pessoal tudo bem espero que sim aqui ao lado aqui de um pé de cacau 1188 vocês estão vendo um fruto dele aqui é um fruto muito bonito porém apenas um fruto mesmo nesse pé uma que é final de safra né e também é esse cacau ele é de produtividade baixa dificilmente ele produz muito cacau na verdade o 1188 ele é um cacau mais é que a gente usa aqui pra tá fazendo a retirada de semente para viveiro é ele é bem procurado aí para tá tirando as sementes aí para a gente fazer viveiro né fazer as mudas devido a ele sair aí com com vontade mesmo as mudas é em pouco tempo as mudas já estão aí praticamente no ponto de serem enxertadas mas aí vem a pergunta a geã se eu não tiver o 1188 qual cacau eu poderia estar substituindo aí para estar usando as sementes aí para germinar para fazer o viveiro então pessoal é se você não conseguir a semente do 1188 é uma dica que eu te te dou aí você tá tentando conseguir aí a semente do cacau parazinho que também é um cacau aí que você pode estar usando as sementes aí para germinar para fazer viveiro ou então o sepec 2002 são os três cacau aí que você pode estar usando a sementes aí para fazer viveiro é a gente usa muito 1188 devido aí as sementes as sementes dele ela ser uma sementes bem cheias é uma sementes aí que se você colocar um cacau ele tiver 80 amêndoas é praticamente 75 com certeza irão germinar e irão nascer é diferente do parazinho e do sepec 2002 né eles não vão germinar igual 1188 e também vai demorar um pouco mais para chegar aí no ponto de você tá enxertando as mudas ela não vai engrossar aí rapidamente igual o cacau 1188 mas no caso de você não conseguir aí o tsh 1188 para retirada de semente para fazer o viveiro é os dois que aconselho você a tá procurando e você também pode usar aí é para retirada de sementes o cpec 2002 e o parazinho beleza é espero que você tenha gostado do vídeo deixa seu like se inscreva em nosso canal se ainda não é inscrito é muito obrigado você que acompanhou mais um vídeo te agradeço do coração mesmo Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo tchau tchau pessoal